Boa noite meus queridos Boa noite meus Bora pra mais uma live Red Dead Redemption Dois O negócio tá ficando bom Colocar o chat na tela Auuu Auuu O negócio tá ficando bom Se embora Uau Ai Caramba O meu sobretudo velho O meu sobretudo Muito bem vestido Tô parecendo um xerife Será que aqui tem estábulo velho? Meu avó O cavalo tá bom Mas já chegou no nível máximo Quero treinar outro cavalo Que legal pra primeira pessoa não Tem lugar aqui pra... Vamos ver Vamos ver Correios Uma ferradura Estábulo né Saloon Blackjack Vendedor de jornais Vendedor de jornais Uma casa Uma casa né Não Vamos lá Vamos dar um estouro lá na casa Minha volta Minha volta Vou... Ver... Essa missão de casa sim Eu curti também fazer Decente O cara Esse cavalo aqui está coisa linda demais Suave Suave Não puxa nem muito pra esquerda nem muito pra direita, balanço tá perfeito, a embreagem tá lisinha, coisa linda, corre bem, reclama pouco, o cavalo tá no ponto, preciso treinar outro cavalo, ô irmão, tá tá de brinques cara É que é assim. Você é louco? Pô, eu fiz de tudo pra desviar desse cara, maldito, ainda apontou a arma pra mim. Teve o que mereceu. Eu vou embora. Falei. Já. Falei. Bem. O louco é, tá meio longinho não? Espantado Essa casa O relógio e uma pistola Por onde eu entro Está abandonado isso aqui, né velho? Por ordem do juiz Por ordem do juiz Meredith Holden Na justiça do estado de Le Moy Nós abrimos a repossessão desta propriedade E todos os itens aqui dentro do banco de ruas M Holden, juiz Holden Henrietta Blackley, novembro 18, 1895 Vamos ver por onde a gente entra Caramba, o que aconteceu, velho? Tá podre? O cara quase se estabacou todo pra pular essa gradezinha Vamos basculhar O que tem esse que eu não posso carregar mais? Você não pode pegar mais desse item Qual será, velho? Tabaco Tabaco Saque Cruzes 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 Maravilhos Amor Do o meu Oh, o chapéu está atrapalhando, hein? Old Blood Ice, Kentucky Bourbon. Não deve prestar, né velho? Garrafa vazia. Na chaminé deve ter algo. Quem sabe a pistola. April 2, 1870. Dear Mr. Thompson, I'm afraid there's no more work for you down here at the plantation. I'm grateful for the help you've given us and to help your pappy and your pappy's pappy gave us before you. These are trying times for all of us. You are in our thoughts and prayers. First, yours truly Colonel J. Nixon. The Ascension Plantation. Potencialmente pode ter algo examinado. Agora examinar um relógio. Relógio eu achei. That's the old watch. Now the ledger and the pistol. Registro da propriedade e uma pistola. Onde será que eu acho isso? Aqui não tem mais nada? Pelo menos eu achei o relógio. Você não pode carregar mais deste item. Tô full de vários itens, né? Eu sou bilhador e aqui eu tenho um registro. Será que é? Certo. Tem nada nas gavetas, não tem acesso ao segundo piso. Esse é o último cômodo da casa, dá falta de pistola. Esse aqui pode ser o negócio da propriedade que eu estou procurando. Não é. Deixa eu me examinar, meu filho. Puxa vida, hein. O que você está fazendo aqui? Nós descobrimos esse lugar primeiro. Sim, fácil. Estou só olhando para algumas coisas. O seu revolver... Nossa, não vai funcionar. Vai... Sabia. O soco ou o tiro? Nossa. 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 Ixi. Ai. Ai. Nossa. Esse cara é bom. Desgraçado. Esse cara é bom. Não. Nossa. Ixi. Os caras eram bons, velho. A pistola eu achei. Me cortaram bem, velho. Maldito. São boa na faca, mano. Eu sou melhor no soco do que na faca. Os dois não tem nada, velho, na mão. Malditos. Pistola, pega a pistola. Caramba, onde está esse maldito registro? Deve ter passado reto? Será? Carta de demissão. Carta de demissão. Carta de demissão. Que da hora, hein? Se eu não uso isso aqui. Ahá. Espetáculo. Correntes, velho. Que que é isso? O lugar sinistro. Pegue o registro de comissão. Achei. Esse livro. Esse livro. Esse livro. É simplesmente um registro mesmo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estava em algum lugar perto das ruas quando eles me chamaram. Deus! Deus! Diário eu dispenso. Bora. Opa! Fui um tique nervoso. Eu tomei uma facada, velho, nervosa. Olá! Oh, meu deus do céu, hide, velho. Em inglês? Eu falo português, meus parceiros! Olá, como você está? Meu amigo! Raide... Menderrode, rapaz. Uma raide de língua estrangeira. Sim, então tá bom. Maravilhoso! Como você está? Eu estou bem. Bem-vindos, todos. Eu não falo inglês. Eu sou brasileiro. Eu não falo inglês. Eu não falo inglês. Devolvo os itens ao Compson. Eu vou ver aí. É tão legal, mano. Eu estou aqui para ver os criações. Hehehe. Sim. Ok, ok. Eu vou tentar. É. Eu sou brasileiro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É muito escuro É muito escuro Obrigado, Minderro Obrigado É a primeira vez Jogando Nós Quando eles nos deram Nos deram Nos deram Como uma pimenta É a primeira vez Eu não sei dizer isso Esse jogo É tudo É tudo É tudo É tudo É tudo É tudo Confrontar É tudo 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 Ai Meu Deus Deixa eu ver para onde eu vou Rapaz velho tem que falar inglês que o rapaziada entretar a galera em inglês que dificuldade mas vamos tem a pena ai meu deus do céu ai meu deus do céu malditos oi se você mora a gente está aqui e a gente está com oi oi a gente está com oi 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 O que é isso? Ok, lá! Boa! Oh, sim! DUTCH MISSIONS IS THE BEST ONE TO DO IT DUTCH MISSIONS YOU BOYS HAD WE DID? THERE'S NO NEED TO PRETEND WITH ME SIR LIFE CAN BE TOUGH SO IT CAN AND NO MAN KNOWS ANOTHER ANYTHING NO SIR BUT STILL I FEEL YOU WERE HARD DONE BY LOSING YOUR EMPLOYMENT LIKE THAT STILL HERE IN ROADS WE HAVE WORKED ENOUGH FOR HONEST MEN THAT'S SOME STRONG STUFF STILL DON'T SEEM TO BE DOING YOU ANY HARM I GUESS EXACTLY EXCUSE ME A MOMENT I TOLD YOU WE WAS MOVING UP IN THIS WORLD DEPUTEES YOU HAVE FINALLY LOST YOUR MAN AMONGST THESE DRUNKARDS, HILLBILLIES AND SLAVERS GOOD HONEST THIEVES LIKE US WE'RE BOUND TO BE MORALIZERS IN A PLACE LIKE THIS OH CHAIR OF GRAY YOU ARE BACK NOW LISTEN SIR THERE IS SHINE IN THEM WOODS THOUGH AND IT IS COST IN THIS COUNTY IT'S GOOD NAME AND THE STATE A WHOLE LOTTA INCOME YOU BOYS WOULDN'T MIND RIDING IT OUT MAYBE WE'LL MAKE YOU PERMANENT I GOTTA SET ME NOT A PROBLEM SIR NOT A PROBLEM YOU AT ALL YOU ARE IN SAFE NOW AND PEOPLE WASTED TIME WITH TEMPERANCE MOVEMENT LIQUER NEVER DULLED A GOOD MAN SENSE DEIXO CARROÇA YOU RIDE WITH THE DEPUTY BILL AND I WILL FOLLOW CLIMB ON UP LET'S GO TEMPERANCE 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 Então, esses Moonshineiros, não só muitos Moonshineiros, Braithwaite, eu te disse sobre os Braithwaite, bem certeza que você fez. A família de Cotton teve uma fortuna em um momento, até, bem, alguns mudanços em laborais. Agora eles estão lidando com Moonshineiros. Nós descobrimos que eles estão escutando em todo mundo, LeMoyne. Certo que nós destruímos um outro, um outro apareceu. Você poderia chamar uma desculpa de desculpa de Grace, se eles tinham desculpa de desculpa de começar. Eu não tenho tempo para tax dodos. Não para mencionar o fato de que Catherine, Braithwaite, tem um interesse mais caro em correntes correntes. Mas eu ouvi algo sobre isso sendo o dinheiro que essas famílias estavam lutando. Bem, isso é o rumo. Mas os Greys e os Braithwaites pensam que os outros roubam a fortuna de eles. Mas isso aconteceu muito tempo, eu não sei certeza se é verdade. Deve ser difícil ser rico, hein? Então, eu imagino. Aquele burro ruim te suporta, Sr. W. Sim, eu também pensei. E você se sente bem de estar em volta, servindo o seu país? Eu não iria assim, Mark. Caramba, que visão velho, que bonito velho. Caramba, bicho, olha só essa vista velho. Caramba, bela a voz-de-lhe. Caramba, que bonito velho. Tapi pessoal, dessa situação do que ele pulle o voila. Caramba, sério velho, que bonito velho. Caramba, clique em frente. Pode ser... a armadilha, hein? Nossa, foi uma... pegaram essa gente aqui. Ei, venha ter uma olhada nisso! Olhe... Coisa e tia. Uma boleta limpa pela cabeça. O meu dinheiro diz que é o trabalho de uma gangue chamada Os LeMoyne Raiders. Vamos ver se temos alguma identificação. Ok. Devemos ir. Eu enviar alguém aqui depois para limpar isso. Rapaz, só pegou pesado, hein? Milho doce, latado. O meu cavalo está aqui, pô. Como é que pode? O que é que o meu cavalo está fazendo sozinho aqui, pô? Eu quero ter uma olhada nesses papéis. Claro. Eu te direto. Agora eu estou no comando, vambora. Ah, aqui é a chibatada no lobo e vamos acelerar. Uhul! O que é? O que é isso? O que é? É, isso é que aqui tia. ... ... ... ... ... ... Um monte de ex-army freestakers, sem um pouco de respeito pela lei. São sete oficinas governamentais que eles mataram esse ano só. Não vai lá no crossroads. Sim, não são os mais bonitos da minha experiência. Ah, e eu sei que os Braithwares estão em negócio com eles. Não é malo. Eles estão de novo aqui. Trash begets trash, meu tio Reginaldava dizia. Ele tinha algumas histórias, deixa eu te dizer. O príncipe da cidade e o príncipe da cidade. A drinker, um sailor debaixo da mesa antes do café. Ele tinha uma pequena mão, como um filho, na frente de um jovem velho. Mas, de qualquer forma, isso te diz o tipo de pessoas que os Braithwares são. Vão vendendo moonshine para os murderers. Eu digo as pessoas, não nem falem com eles. Não nem olhem eles no olho. Aqui estamos. Então, o que eu estava dizendo? Algo sobre os Braithwares, a ficha. Mesmo a dizer que essa palavra me faz maluco. Agora, qualquer um que encontramos aqui, nós trazemos em vivo, entendeu? Entendido? Apenas eles e a prende essa operação para o bem. Vamos ver o que estamos lidando. Muito bom, muito bom. Olha? 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 O que eu disse? O que eu disse? Eu disse que esse lugar estava caindo com vermelho. E nós apenas nos encontramos a Ratsnestes de excelência, como dizem em Paris. Minha avó, ela foi para Paris em 708. Você não consegue isso. Bem, a forma que eu... Eu acho que... Eu tenho um amigo aqui, você não tem o seu jeito de falar. Mas ele é definitivamente o homem para o trabalho. Ele é um amigo. Parker e Bill, eu e Archibald, vocês querem a direita ou a esquerda? Scaredo. Pela água? A gente vai por onde velho? Tem um do outro lado. What's wrong? Dá a volta pelo... Ele tá vindo ou não? O cara foi pela água, eu acho. Eu tô vendo a silhueta de um. Ele tá de costas ou tá de frente? Você viu um por um bode lá também? Claro que eu tô. O cara já tá aqui na minha frente. O cara tá aqui também. Eu vou estar com ele. Ok, faça rápido. Eu vou acarar esse diabo rápido. Eu acho que tem outro lado ainda. Caramba, ele é uma sal. Cadê o outro, velho? Eu vou estar do outro lado do rio. Achei. Não tenho visão, velho. Eu só estou vendo no mapa. Agora eu estou vendo. Deixa eu sacar por esse lado. Acho que ele vai me ver. Vou dar a volta. Esse aqui eu amarro. Eu vou dar a volta. Carroça? Que carroça? Carroça. Erste carroça? Que carroça está lá no outro lado, velho. Cadê? Que carroça está lá no outro lado. Apenas deixe ele com os outros. Eu acho que é isso. Bem, o que faremos agora? Nós melhoramos destruir tudo isso. Alguns dos garotos podem lidar com explosivos? Claro, muitos só ele. Então, diga-me sobre isso. Essa é a última vez que eu mencionei isso, eu sinto. Sim, eu tenho certeza. Sim, eu tenho certeza. Falta de experiência com dinamite. Você acha que você acha realmente divertido, não? É a última vez que eu me lhe entscheiden. 1,000... 1,300 Oh, meu Deus F Fael Tá tendo um probleminha aqui Luka, anda onde essa dinamite? Ah Ah Corre Ufa Quase que eu ia me matar de novo Dê-me uma mão com esses colegas! Nossa Nossa! É, pistolinha aqui não vinga não. Cadê minhas armas melhores velho? Isso aqui também não nos presta, pô. Eu tenho que ser pistola mesmo. Opa! Opa! O que é isso aí? Isso é dos meus? Esse aqui é meu amigo. Esse aqui não! Mãe cabeça aí meu filho, meu parceiro. Mãe cabeça! 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 É isso! É isso! É isso, Fael! Munição... Opa, aqui é uma arma que interessa, hein? Escopeta? Ah não, pô, é escopeta de cano duplo, eu já tenho! Eu queria uma... um rifle? Vambora! Um conto de réu! Opa, opa, opa! Ah, eu tô fazendo de tudo pra não passar pelo rio, vamos passar por esse rio logo, né? Pronto! Tá na lama, é por se lamear! Ó, só falta eu, hein? O pessoal de braço cruzado me esperando! Olha que tá fundo! Beleza, beleza! Bem, me desculpe, mas eu e meus homens devem voltar às nossas vidas! Ah! Parece que nós falamos de destruir o último do Monshine! Claro! Você gostaria de nós? Eu normalmente dê-lo para consumir pessoal. É meio que parte do trabalho. Mas... Eu melhori voltar à casa. Por que não eu só dê-lo ou um jug ou dois e deixe-vos os outros para mostrar que não há dificuldades por conta da guerra? Bem, nós somos todos americanos, claro. Meu cousin, Webster. Ele costumava dizer que alguns de nós não somos tão americanos como outros, se você sabe o que eu quero dizer. Só que eu não, muito. Vem lá, vocês gerenciais, não gostos, brinquedos, brinquedos, brinquedos... Caramba, eu falo muito mais que a tradução, falo muito mais que a tradução. Vamos, move! Vamos lá! Vamos lá! Eu gosto de ir em uma terra tão estúpida, uma água atrás, tão atrás, que mesmo nós somos como geniosos. Phil, saia dessa coisa daqui! Vamos lá, você rodea comigo. Ok? Você pode colocar isso em algum lugar perto do Campo? Sim, mostre-o para o Hosea. Eu tenho certeza que ele pode encontrar um uso para isso. Tem um problema lá, Arthur? Não há sempre. Não há sempre. De onde eles estavam gritando, eu pensei que eles eram os buyers. Olhe Archibald não perguntou muitas perguntas, então não devemos. Eu não planejava. Eu não planejava. Eu não planejava. Eu não planejava. Eu vejo isso de todos os lados. Isso está escrito em Hosea em casa. Isso está começando a suarão como o jovem do Nordicínio. O que você quer dizer? Jovem... ... do Nordicínio. Eu estou mais forte como eu nunca esteve. Ei, você sabe o que? Por que eu não ta lendo em casa? Comigo mesmo, vambora. Opa, roubou, roubou. Maldito. Vai comer poeira, meu cavalo tá nível 4. Segura. Ah, já passei. O meu cavalo tá nível 4, meu parceiro. Não tem como. Nem sendo o líder da gangue, você vai me passar, meu parceiro. Nem sendo o líder. Vou dar um fôlego pro meu cavalo, né? Não correr tanto. Opa, ele tá passando. Ui! X, 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 X! DUTE! Caraca! Ele tá tentando, velho. Ele tá tentando. Não vai me passar. NÃO! Ele fez a tripulinha, eu vou perder pro DUT! Por favor, não! Aê, passei o velho. Passei o velho. Vamos lá, vamos lá. Último sprint. O cavalo vai me derrubar. É, reto final! X, 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 X! Não, esse velho não vai me passar, velho. Não tem como me passar. Cavalo nível 4. Ixi! Nossa, tá me passando! Calma, cavalo! Não vai me derrubar! Posso errar o caminho agora. Ah, o cara já comeu poeira pra caramba. Não tem como me passar, velho. Rapaz, não tinha como me passar. Cavalinho nível 4. Eu não sabia que o agente ia te acelerar bastante. Bem, o tempo é um bachado. Quando você tiver que ser minha idade, você vai saber isso melhor do que qualquer coisa. Seja bem. Essa parte da história tá interessante. Capítulo 3. A gente acabou de se mudar pra outra parte aqui da região, né? Nessa região aqui, A gente tá sempre se escondendo das encrencas. Na outra a gente tava no meio de uma guerra com outra gangue rival. Aí quando a gente se mudou pra cá, o pessoal tá tentando se restabelecer. Essa missão que a gente acabou de fazer criou um laço um pouco mais forte com a lei, né? Nosso bando é um bando de fora da lei. Mas a gente tá tentando se disfarçar. Justamente Trabalhando com esses caras. Ah, vou pra essa missão. E aí, além dessa parada de a gente tá tentando se infiltrar nos homens da lei, né? A gente tá no meio de uma guerra de família. Entre duas famílias rivais. Essas famílias rivais têm Dois jovens que se amam das famílias rivais. Sei, eu vou conhecer um pouco mais dessa história aí. Agora. O que eu tenho aqui pra fazer no meu acampamento? Vamos ver quais são as opções. Uma baita missão. Ali. O que é essa seta ali? O que seria essa seta? Local de interesse? Tá. Aqui é a missão de quem? Do Rocio. Aqui a menina acabou de falar comigo. Então. Vou direto pra cá. Tem uma. Tem uma aqui, mas. Do Bill Williamson. Vamos lá no Rocio. Aqui ele acabou de me chamar. A mulher. Falou que ele tá precisando de mim. Só tomar um. Deixa eu ver aqui. Oh, rapaz. Oh, rapaz. Só morder. Mordiscar aqui um rango. Não, descansar não. Descansar. Não tem opção de comer não? Então eu saio. É, tem aqui. Aqui, aqui. Dá um reforço aqui no estômago. Pronto. Pronto. Depois do almoço, vamos pra missão. Cadê? 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 O primeiro estábulo que eu encontrar, eu vou trocar meu carvalho. Quem me chama? Pior que eu gosto desse velho, ele me deu uma missão muito louca, até a última vez. Para a próxima. Não tá marcado não? Ah, bom. Essa neblina aqui tá legal, né? Efeito muito olímpico. Ah, o cara já tá aqui. Cadê? O que é isso, velho? Vai pra onde? Que é isso. O que é isso? Eu acho que nós vamos cortarmos um negócio. Ah, eu entendo. Você e o Dutch estavam apenas fazendo o seu ato quando você requisitou. Agora eu estou fazendo o meu. Tudo bem, eu devo ir agora. Eu quero que vocês lhe trouxemos. Boa sorte. Obrigado, John. Nós nos vemos depois. Você vai ter algo para fazer com os braithwaite, eu acho. Claro, ok. Ok, vamos para o braithwaite. Você conhece os braithwaite? Sim, eu estive lá. Então, o que exatamente estamos fazendo? Essa é a luz que fizemos depois de derrubar os braithwaite, certo? Eu acho que os bons cidadãos que estão tomando o problema de retornar seus prontos para servir algum lugar, não é? Então é hora de fazer uma introdução formal. Como o Dutch nos disse. Olha, essas são duas grandes plantas. Eu acho que eles estão entendendo. Eu sei. Eu já vi. Eu sei. Eu vi. Tem um braithwaite e uma braithwaite que estávamos com uma espécie de afirmação. Eu estou, eu... Eu estou, eu... Eu estou ajudando eles. O que vocês acham que eles estão em uso? Claro. Eles não sejam tão envolvidos em tudo. Mas talvez... Bem... Eu tenho certeza que há dinheiro nisso para nós em algum lugar. Se pudermos chegar no meio disso. Um garazinho bonito. Velho... Pelo que eu estou entendendo, a gente... Roubou este estoque de bebidas dos braithwaites. E vamos, na cara de pau, devolver para eles. Vai ser já errado isso aqui, hein? Oh... Modesto, pequeno, homestead, não é? Olá, garoto, como você está? O que está ali no fundo? Moonshine, meu bom amigo. Pode-me ter uma palavra com o homem da casa? O homem da casa é uma senhora. Sra Catherine Braithwaite. Pode-me falar com ela? Eu quero... Eu quero... Eu quero... Não desculpa. Não desculpa em tudo. Você pode felizmente me chutar se eu fizer. Ok. Ok. Ela está na casa. Ih! O funcionário montou aqui na carroça, vamos embora. Posso ir? Estou liberado? Eu vou estar assistindo você. Você ouviu o homem. Carvalho? Proceda, por favor. Ele está achando que é o meu mestre? Dando ordem em mim? Nossa. A mãe da chuva, essa está de catering. Braithwaite. Mulher deve ser... Vixi... Mulher deve ser fogo. Ixi! Oh! Olha! Você está achando alguma coisa. Lá nas ruas. Eu pensei... Talvez você esteja no mercado por isso. Por o que? Alguma liqueira. Eu não estou no mercado por o que já está em mim. O jeito que nós vemos, está fora. O que nós possuímos? O que nós possuímos? E eu chequei tudo por toda a vida de mim. Eu não podia ver seu nome nela. Uma velha. Oh! Uma velha. Ixi! Eu acho que isso é muito fácil. Por que não fazer um negócio? O que você vende aquela coisa para? Um dólar por uma bota? Dê-nos 50 centos. É já o nosso! Veja lá como uma recompensa por encontrar a propriedade. A alternativa é que vamos vender em algum lugar de outro. A alternativa é que você ganha. Disso eu gosto. Verdinha. Eu gostaria de fazer um negócio com você. E... Escute. Nós não tínhamos. Pelo menos não sem ordens de mim. Oh! Eu sei exatamente quem te deu as suas ordens. O velho Sheriff Gray. Você sabe o que? Eu não quero. Na verdade, senhor. Agora você pode me fazer um favor. Tem um extra de 10 dólares se você fizer. Pegue as coisas nas ruas. Ande-se para a taverna. Ronda por Mr. Gray. E dê-se as coisas... O louco! Mamã! Hush now! Eu acredito que tudo isso é uma expediência promocional. Ha! Como você deseja, madame. Os dois, virem em algum momento e me digam como você fez Al. Talvez nós vamos jogar um pouco. Ok. A próxima parada é o Saloon. Caramba! Vou levar a bebida para o lugar certo. Saloon. Só espero... Será que a gente vai derramar lá? Eu finalmente vendi essas corda-se. Tentos quase 1000 reais. Quero mais, mas não é ruim, considerando se quão 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 quão? Aparentemente, Cornwall's been pumping a lot of cash into the Finkinsons. Wants to keep their full effort on going after gangs. Gangs like us. Yeah. That don't surprise me. Alright. This could get ugly. You and Dutch already have that thing going on in town. The sheriff. Yeah, Mr. Gray. That's it. Now we're inserting ourselves in his blood fugue. We'll need something. I ain't playing, Dressel. You know how I feel about that. Of course you're not. You're... You're a clown's idiot brother. Okay, please. I'm the clown. You're the idiot. Just look sad and keep quiet. Meu Deus. Se não vai dar bom, hein. Ixi. Rancou meu chapéu. Ai, meu Deus. Me dão um chapéu de palha. Caramba, velho. Ele tá me fazendo de troncho. Caramba. A gente vai fazer palhaçada. Ixi, que isso? Quanto animal correndo. Que susto. Caramba, velho. Ele me meteu um chapéu de palha. Odeio carroça. Olha lá. Não vai ter que ir. Paquei. Caramba, odeio carroça. E agora, para... E agora, para manobrar. Caramba, isso estraga toda a sua imagem! situação coisa feia devagar aqui que não quer ficar empacado de novo falar olha o caminhozinho que vai me fazer passar uma carroça odeio é que o salão o rol de parlor aos beleza deixa eu pegar aqui já começou a palhaçada é o cachimbo o meu casaco também que destoando essa encenação velho eu pareço um cara um pouco mais sério esse casaco meu deus o cara é muito louco ai esse ambiente aqui eu gosto bastante meu irmão é 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 meu irmão ele é um pouco engraçado mas caramba ele pôr o bebê para o próximo 30 minutos os bebê de esta bar na cidade são completamente livre e eu estou achando que essa ela tem um plano em e aí . 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 O que é isso? O pessoal bebê, acho que essa mulher tem algum plano com isso, em distribuir bebida de graça, ela vai apontar, deixar o pessoal bêbado. Ah, tá vendo? Ah, bom dia, Jair. Eu falei Israel, ok? Eu? Você é aquele cabrinho que roubou o leque que nós tínhamos. Jair, estamos em uma adivinência. Vem lá e tenha um prazer. Esse é o nosso leque. É uma desgraça honesta. Jair, faça ele. Oh, 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 oh! Ele é tão estrelado. Oh, 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 oh. Não, 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 não. Isso é o que eu vou fazer porque eu vou fazer porque eu vou fazer. Ah, meu chapéu já foi. Ih! Caramba! Sebaldou tudo de novo. E aí E aí E aí E aí E agora Eu estou indo Estou indo Estou indo se está ver Estou indo ensinando Embora Nenas Estou indo Camlando Estou chegando Estou chegando Estou indo Estou indo Melhor Você voce de que eu sou a sua última! Ei, ei! Seja aqui! Me ajuda homem! Quer saber de uma coisa? Ficando duplo. Quero ver agora. Segura! Vamos lá! Vamos lá! Vou lá! O velho é bom, hein? O velho é bom, hein? Eu vou sair daqui. Não vou deixar isso ir, Arthur. Ah! Estou bem, Arthur! Por lá! Eles saíram de trás! Tem mais que vem depois! Eu vejo eles! Ah! Você acha que nós trabalhamos bem, Arthur? Por trás de nós, Arthur! Eles saíram de fora da alí! Descubra se eles ainda estão chegando! Será que nessa diferença é o cano duplo é melhor? Vou tentar... Ixi! É uma só! Estão chegando por aqui! Estão ficando do nosso negócio! Ah, esse aqui não pega! G.R.A! Oh! Põe! Põe aqueles filhos de b****! Nossa! Ele segurou o cano duplo e a pistola junto! Gostei disso, hein? Tren! Tren! Ah! Passando o trem! Bora! Fugimos! Eles realmente não estão felizes com isso! Eu acho que você pode ver de nós? Você tem o que? Caraca! Nos dedos! Nos dedos! Nos dedos! Oh! Apenas o que é? Ele está abaixo! Tá alô! Você vê mais de eles? Não acho que não. Jéssica, tudo isso é mais que mais algumas boas de bebê? Eu acho que é mais que eles não querem outra gangue no seu pedaço. Ok, vamos lá para o caminho. Arrmou pra caramba! Como não? Aquela mulher lá armou pra caramba! A milícia? A milícia? Que? Mãe? Que? 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 De novo? Como? Ah, meu chapéu, achei que tava no carroça, né? Eu troquei aquela hora. Que? 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 eu tô tendencioso a fazer mais esse aqui eu não sei se dá para fazer os dois mas se for opcional eu acho que eu vou nesse negócio do cavalo aqui mas antes vamos fazer esse Williamson Bill Williamson vou dar uma descansada antes a dor da de manhã beleza eu tô com uma roupa muito de xerifão vou botar para o básico sobretudo que eu comprei na outra cidade é muito bonito é muito mais eu tô muito ela tem uma é um disso o que eu tô lá sei que são mais quentes casaco da montanha também não é o primeiro casaco mais leve acho que eu tô com seu casaco esse chapéu tá feio mas vamos com isso acho que o cavalo não tá por aqui não tá pra cá não é velho mas esse primeiro também é um sobretudinho é um sobretudo achei que era mais curto esse casaco mas tá bom eu sou um cavalo para falar com o cara que tá aqui do meu lado olha os mantimentos abaixo quem me chama tá no escuro que não não é esse cara que não eitia eu preciso de uma palavra com você morregan ele é aqui o que é Nós temos algo cozido, você pode estar interessado em mim. Você não vai gostar do som disso? Eu já cozido desde Horseshoe, mas você foi e tirou toda essa comissão em Valentim. Agora, nós estávamos preparando para roubar a banca lá, até que você se envolvete com todo esse não-sensão, e eu não sei, eu só sinto que é um negócio não terminado. Isso não foi minha culpa, foi apenas uma dessas coisas. Como é que cada vez que eu me enxergo, eu me chamo de fã e de idiota, mas quando você me enxergo, oh, é apenas uma dessas coisas. O que é um bom ponto, Arthur? Um bom ponto muito bom. Ok, mas o que vocês querem que eu faça? Ficar a banca com nós! Opa! Gostei! Você realmente acha que é worth ir lá? Os quatro de nós podem tocar a banca fácil, mas eu não vou mentir para você, há uma lei que nós se enxerguemos. E se eu sou sério? Eu não sei, porque os dois filhos estão se enxerguados e pressionados em ação. Se nós vamos em rápido e quietos, nós podemos tocar em tudo bem, se há quatro de nós, eu quero dizer. E vocês acham que é worth o risco? É uma banca, Arthur. Então, é o take bom? De acordo com o cara que eu conheci, sim. É o fim das vendas de cenas, há muito dinheiro e há muito pessoas que estão melevar. Ok, eu acho que é worth taking a look, pelo menos. Eu vou estar performando, eu melhoro ir para mudar de essas regas. Me dê um minuto, senhoras e senhores. Ok, então, Bill, esse bebê é bom? É bom, nós colocamos muita pesquisa nisso. Eu espero que seja. O babanco vai ser legal. Esse homem, o dedo, Thomas Downs, aparentemente ele está morto. Morto? Hum, não parece que ele não se enxerga muito bem. Sua esposa, eu acredito que ele tem uma esposa e criança, ela vai assumir a morte. Claro, claro. Então, você pode ir lá e coletar. Ele lê-lhes um monte de dinheiro. Ok. Senhoras e senhores, vamos roubar nós mesmos uma banca. Olha, olha. Está vestida a caráter. Opa, vai ser de cavalo individual. Oh, olha o tamanho do cavalo desse cara. Que isso? Fiquei com ciúmes, velho. Olha o tamanho do cavalo, que cavalo bonito. A madame vai junto, ela vai. Caramba, ela vai. Acho que ela vai enganar as autoridades lá no banco. Não pode ir errado, pano de ar. Oh, isso pode ir errado. Qualquer coisa pode, uma vez que a criação começa. Bem, isso é reassurável. Como eu disse, nós vamos ver como se parece. Se nós pudermos entrar bem, nós vamos enviar a Miss Jones para o banco. Eles não a reconhecer. O cavalo do cara. O que você acha dessa vez? Não sei. Sabia que ela seria a distração, velho. Quando eu estava escutando o lugar o outro dia, Há apenas um par de guardas. Nós lidamos com eles, E qualquer cliente que se sente bem. E você sempre se achou como o povo de volta, certo, Arthur? Ah, eu entendo por que você me trouxe. Ei, eu sou mais do que vou. Ah, melhor que eu faça. E eu sou mais do que eu vou. Ah, eu sou mais do que. Não sei. Você não se acusar, Mark. Eu estou aqui na minha casa, o mesmo que você. Eu estou bebendo com eles agora. Te parece que eles estão procurando uma segurança extra. Vou falar. Sim, eu sei que eles estão. Pode haver algo dentro de nós. Bem, seja bem inteligente sobre isso. Temos muitos íons no nosso fogo agora. Sim, eu sei, Morgan. Ah! Não acredito que você me levou de volta para Valentine. Não diga-me que você não te culpou deixar aquela bancada? Não realmente. Trabalhar na cidade e não pegar a bancada? Isso é tão horrível. Acho que nós fomos um pouco além de trabalhar. Temos um lugar para ter eles. Você fez, Morgan. Não eu. Eu jogava legal lá embaixo. Um par de pincelos. Ficou com alguns homens de Ocduris. Ah, isso é certo? Como eu disse, você se machucou? É apenas uma dessas coisas. Eu se machucou. Eu sou o idiota. Bem, Bill. Eu não sei o que te dizer. Surpreendido que você já me derrubou. Vou me dar um espacinho, hein? Um erro! E eu nunca vou levá-lo abaixo. O que você precisa? Um pincel na frente? O meio? Apenas saber. Eu tenho a minha cabeça. Eu tenho a minha cabeça. Vamos ver sobre isso. Uma vez as coisas vão. Então, pensando isso. Caramba, tem bastante etapas esse roubo, hein? Agora, vamos voltar para o único lugar que ele sabia onde nos encontrar. Isso. 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 Essa missão aqui está prometendo, hein? A gente está voltando ao local onde começou a campanha. esse local a gente tem uma velha rixa com os Driscoll. Vai ser um roubo interessante, eu diria. A gente está aqui. Está prometendo. O lugarzinho longe, hein? Será que esse daqui é a... o local onde tem um banco? Acho que sim. Tomem-se agora. Estamos aqui. Onde está o banco? O louco já sacou a arma? O rapaz não está pra brincadeira. Claro. Ok, mantenha tudo tranquilo e seguindo-me, rapazes. Eu acho que estou bem caracterizado aqui. O pessoal está num estilo parecido com o meu. Nós nunca decidimos. É a meretriz bêbada? A meretriz bêbada? Garota iludida ou a meretriz? A meretriz bêbada? Ixi! Você é o único. Você é um monte de filhos de pecadores e os céus de coração, Zalaya! Agora, onde está ele? Se você está pronto, vá em frente. Boa sorte, senhoras e senhores. Nós temos isso. O quê? O que eu vou lá? Eu não sei. Eu realmente acho que você possa ir embora, senhor. Eu não vou ir embora, então... Ok, vamos lá? Não, espera aí. Espera até que ela tenha os real dentro. Calma aí Valentim Saving Bento O que eu faço? O que eu faço? O que você acha que eu faço? Abre a mão na garota! Abre a mão! O que é que força? Ah, bom. Eu vou bater. Tá demorando muito, hein. Ah, não é possível, velho. Que demora! Eu tô perdendo a paciência, velho. Ah, bom. Eu estou aqui. Alguém vem e tem certeza que o chute se comporta em si mesmo aqui. Vem aqui. Abre as caixas de caixas agora! Ah, o... 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 Eu... Agora o que? Eu acho que eu vou... Escreverá-los ou derrubar-los. Tenha um olho fora. Eu vou ser tão rápido que eu posso. Decifrar, velho? Decifrar os cofres. Tá de brincadeira com a minha cara. Eu vou... Explodir geral! Eu acho que eu vou ter que derrubar-los. Ok. Nós temos que se mover antes de derrubar. A lei vai estar sobre nós. Agora, você se arrumar a cofres. E resta ainda! Rapaz... Cadê a dinamite? Ué, não tá puxando a dinamite, pô? É a explodir geral com alguns tiros? É, velho. Não tô conseguindo puxar a dinamite. Onde você está indo? Ah... R2. Não vou deixar eu puxar a dinamite. Não vou deixar eu puxar a dinamite. Corre-se lá! Quanto tempo você acha que nós temos? Eu não sei. Não muito. Isso foi levado por muito tempo. Vamos lá. Ué? Vai se podidão? Acho que eu tinha que colocar uma em cada, né? Nossa, muito dinheiro Espero que dê tempo Acende Ah, não vou morrer, não vou morrer Acende, acende Ah, tem que acender dois Cada vez Não, daqui não 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 Ok, vamos lá Ah, não, não Não, não, não Não, daqui não Não, daqui não Unlock the door! It's unlocked! We're good! Open the goddamn vault! Open it! Too goddamn slow! No! Don't make me hurt you! Oh, bitch! Hurry up! Come on! Ok! Now it's very fast, right? You dumbass! I'm here! Someone come to make sure that the ship behave himself in here! Come here! Open the lockboxes now! I... The manager does that! I... God! Now what? Guess I'll grab them or blow them up! Keep an eye out! I'll be as quick as I can! Reckon I'm gonna have to blow them! Ok! We gotta move before they blow! We gotta move before they blow! The law will be all over us! Now you shut the hell up and be still! I'll go check the front! I'll go check the front! I'll go check the front! Don't know! Won't kill us! I see people out there! Don't touch them! Boys! We need to move thisня! Deu um bug de visão aqui, aqui tá aberto, tá fechado, e aqui tá fechado, tá aberto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A ação comigo, pegar o dinheiro. Tá meio bugado essa parte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não pegue! Não pegue a ele! Eu fiz um erro terrível! Sai daqui, miss! Desculpa! Pee! Vamos! 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 Vamos lá! Não, não somos japoneses! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Na viagem rápida, assim eu gosto. Caramba, muito dinheiro. Rapaz, isso aqui, esse trabalho, esse servicinho foi dos bons. Ah, não tem que repassar esse dinheiro pra ninguém, parece que tá faltando um pouco de comida aqui na bagaça, vou contribuir com um pouco de alimento. Boa noite, Arthur. Boa noite, Arthur. Ele tá disponível? O cara não tá aqui também. O senhor Pearson não tá aqui, ué. Ai, fica difícil. Vamos pra missão, então. Boa noite, Arthur. É, já tá meio de tarde, eu acho que é melhor dormir e ir pra missão do Carvelo ou não. Eu faço nessas condições mesmo. ? Não? O que é isso? Vamos, vamos, vamos Está doitecendo Não tem problema Você é um bom cara Essa lua, olha essa lua O que é que está com essa musiquinha melancólica? Não estou entendendo Não posso usar armas nem criar confusões nessa região E o vento O que é isso? 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 Nossa Toma Valentão, né? Batendo em mulher Desgraça Desgraça Eu não vou roubar ele não Porque eu não quero chamar atenção Vamos agora, cara Tem uma interroga aqui, velho Uma missão paralela Devo? O que é isso? É isso? O que é isso? Não tem nada Por que você está falando tão estranho? Eu não quero dizer Eu estou desculpado por qualquer ofensa Como você poderia me ofender? Eu não tinha ideia Mas eu não tinha ideia de como me ofender os últimos amigos E eles roubaram meu carro por causa da minha impudência Roubaram seu carro por merda? Eles não são minha prática médica, eu acho Não é um médico? Eu estava ajudando as pessoas O homem não era popular Eu estava desculpado na competição Ou eu estava muito colorido Ou eu estava irritando a natureza Ou eu estava... Algum sabe-o-o-ol Big city Slicker-e-de-de-me Para adivinhar alguns bons velhos Com minhas palavras A exata variedade do meu sentido Foi a source de alguma conjectura Então eles me desculparam Isso não é muito bom Essa foi minha impressão Mas ainda Ao comparar com a desculpa Castração Desenestração Desenestração E crucificação Que eles me oferecem Eu sinto que eu me desculpa Um monte imaginativo Sim Mas... Sem grande amor da minha prática médica Estou livre com minha sabedoria e serviços Que caminho eles vão? Desculpem 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 Eu estou mostrando a força também Por favor, não vá em nenhum problema em minha conta Não vá em nenhum problema em minha conta Não vá em nenhum problema Não vá em nenhum problema Você está procurando aquele carruado Eu ouvi eles dizer que eles estavam pegando esses dois maconhos a carruagem do homem cara é um trabalho ornesto merece a carruagem de volta e eu dou um curo em quem fez isso velho e será que eu eu posso atirar tipo o caramba velho já tá assim cidadão de bem e aí os caras que já passaram todos os limites roubar o médico e aí 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 lá e aí 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 e essa carroça tira essa carroça da minha frente E aí E aí E aí e aí vai aparecer longe é uma vegetação diferente aqui a opa e foi mal o lamar sal a fazer isso pela pela minha sobrevivência é nada pessoal a placa a placa a placa Boa noite. 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 Madrugada, velho Tá ótimo Acho que a próxima missão deve ser um tanto longa, então eu não devo continuar E parece que é uma missão boa, hein? Parece que é uma missão boa Estou marcado Estou longe? Tá aqui já Vou me encontrar com a metade da minha gangue Uma parte da minha gangue, né? A gente vai fazer uma parada Que tem a ver com cavalos E aí parece que é logo ali então vou dar uma segurada amanhã a gente continua amanhã a gente continua por hoje é só é isso aí é isso aí rapazes não vou me embora sem antes agradecer a presença e os likes hoje colou uma rapaziada aí de fora né uns gringos colaram aí tive que arranhar no inglês para falar com o pessoal mas agradeço demais quem colou na live deixou o seu like como a em brais Steve Hudson Jim Handy Minder Road J. Wilson Lopes Fael Laura Pagang Ellison Tavares e o William valeu aí pelos likes coisa linda demais eu vou ficando por aqui e amanhã de novo nesse mesmo horário por volta das 9 horas da noite hoje por acaso comecei umas 10 eu acho mas a gente sempre faz stream durante a semana a partir das 9 então a gente pode começar 9, 10 e é isso muito obrigado pela companhia então até a próxima boa noite Fala Fala Fala